Lá foi atrás da mata Só sua viola é o que lhe consolava O pobre zé cantava e assim afocava Sua grande dor Música Os passos noturnos dos galhos Posava em silêncio escutava a viola tocar E a natureza com a lua de prato Ouvindo a serenata do zé a cantar Sua voz tão prangente nas matas perdida Lembrando a fingida nessa despedida Pra não mais voltar Música Mais um dia a viola do zé muda Seu peito gemeu nos instantes finais Morreu o peitado cantando pra morte Veja a triste sorte que o destino traz Hoje lá na mata Só o ranchinho resta E uma cruz modesta Lembrando a seresta E o zé não canta mais Música 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 Música